Tentativa de homicídio agora, trauma. Vai lá, boa noite, Thaísa, é com você. Vinícius, vou contar essa história como tudo aconteceu. Um homem de 26 anos hoje conseguiu um extra, uma diária em um estabelecimento da cidade de Bahia, mais precisamente no bairro Brasília. E ao encerrar o expediente, quando ele saiu do dia de trabalho, ele foi atingido com um tiro no meio da rua. E aí a saga começou pelo atendimento. Primeiro ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento do município de Bahia, por ser a unidade de saúde mais próxima ali da região. Ele recebeu os primeiros atendimentos, tudo foi feito lá, estabilizou, mas a todo momento ele consciente. E aí, em uma ambulância já mais estabilizada, em uma ambulância de menor porte, de menor complexidade, ele veio encaminhado da UPA de Bahia até aqui ao trauma de João Pessoa. O caso foi por volta das 5 horas da manhã, um pouco mais, perdão, da tarde, por volta das 5 horas da tarde, pouco mais do que isso. Ele deu entrada lá na UPA de Bahia. Aqui no trauma ele chegou exatamente às 18 horas, 6 horas da noite em ponto. E nessa ambulância, de menor complexidade, porque já estava estabilizado, já tinha recebido os primeiros atendimentos, e aí ele foi baleado na coxa direita. Essa informação foi obtida através de uma profissional de saúde que veio acompanhando a vítima de 26 anos. Aqui, nesse momento, ele passa por outros atendimentos, está realizando exames nesse momento, exames de imagem, continua com um quadro clínico estável, também consciente a todo momento. E aí está sendo realizado, então, esses atendimentos para entender melhor o que foi, o que aconteceu com essa situação, né? Para que isso acontecesse. Dois policiais civis também já estiveram aqui para conversar com essa vítima, para entender a dinâmica do crime. Já saíram aqui da unidade de saúde e, nesse momento, seguem os atendimentos, Vinícius, mas até o momento, situação estável e, aparentemente, nada mais grave. Eu volto com você. Tem pelo furo aí, lamentar o fato, volta a dizer, Baier e Cabedelo. O que é que tem em comum? O estuário do rio. Você pegando um bote com a rabeto ali, na imaculada, você vai sair em Cabedelo e vai. Olha, eu quero mandar um abraço a todos os aplicativos que estão agora me transportando. Muito carinho. Lucas, bom dia, o vano. Um amigo nosso pegou agora e estava lá na telinha do gordinho. Muito obrigado a todos vocês. Heróis, são heróis. Muito obrigado aos taxistas, motoristas de ônibus, aos carreteiros, caminhoneiros. Muito obrigado, hein? Eu sei que eu peso um pouquinho, mas me leve, né? É mesmo, né? Rapaz, peseu os 127 quilos, não diga a minha médica, não. Rapaz, eu estou engordando sem...